7 mil candidatos inscritos no concurso da Seduc vão refazer as provas. Elas vão ser reaplicadas no dia 22 deste mês. A decisão foi tomada depois da confusão deste domingo. Vários candidatos relataram troca de provas e atrasos na entrega. A polícia abriu um inquérito para investigar se houve fraude. Alguns candidatos procuraram hoje a Defensoria Pública do Estado para denunciar as irregularidades. O nome da prova errado, não tinha nosso nome, não tinha lista de confirmação dos presentes, não tinha sala para a gente fazer a prova. Suzana e Suzy iam fazer a prova na escola Carla Patrícia Barros de Azevedo, no conjunto Cidadão 10, na zona norte da capital, onde teve confusão. A gente paga estudo e concurso para a gente passar para ter uma vida melhor, olha aí. Quando chegaram com os malotes de prova lá para a realização, descobrimos que seriam de candidatos de São Gabriel da Cachoeira, que nós teríamos que riscar o nome dos candidatos e colocar nosso nome na prova, que não existisse em concurso nenhum para ter validação. Segundo elas, houve atraso na entrega das provas. Já são 8h40, 40 minutos de atraso de prova, nós estamos aguardando as nossas provas chegarem ainda. Além disso, quando as provas chegaram, estavam trocadas com nomes de candidatos de São Gabriel da Cachoeira, município do interior do estado. Deixa eu explicar para vocês. A prova, ela tem o seu holográfico. Então mesmo que tenha o nome, por causa de vocês, que vai ter o nome de uma outra pessoa riscada, a prova tem o seu holográfico. Isso existe por quê? Outros 17 candidatos se recusaram a fazer as provas. Foi na escola Elisabessa, na zona leste da capital. Eles identificaram que um dos malotes estava violado e levaram o caso à polícia. O inquérito foi aberto para investigar o que aconteceu. A Secretaria de Educação do Estado admitiu que houve falha humana, inclusive na liberação do uso do celular depois que a confusão começou. Não estou chamando de fraude, portanto. Estou chamando de um erro. E veja, insisto, um erro em uma sala, em quase 5 mil salas. Dificilmente alguém fraudaria um concurso em 5 mil salas, numa única sala. Ainda bem que o erro só aconteceu aí em uma sala. A empresa responsável pelo concurso é o Instituto Acesso do Rio de Janeiro. E essa não é a primeira vez que denúncias de fraudes são feitas em certames organizados por ela. Em Maricá, município do interior do Rio, candidatos levaram à justiça irregularidades no certame da Companhia de Desenvolvimento da região, realizado ano passado. Um vereador de Maricá levou o caso ao Ministério Público do Estado do Rio. Ele explicou para a nossa reportagem o que embasou a denúncia. Eu recebi uma enxurrada de reclamações onde foram relatadas irregularidades com possíveis fraudes. Uma delas era que na inscrição, quando saiu a listagem dos atos a disputarem, diversas pessoas estavam escritas só com o primeiro nome. Lá, a denúncia, inclusive, é de que o dono do Instituto teria feito a inscrição para concorrer a três cargos no certame. Aqui em Manaus, o Instituto Acesso recebeu 10 milhões de reais para realizar o concurso. Diante da confusão, a Seduc decidiu anular a prova para o cargo de professor com cargo horário de 20 horas. Cerca de 7 mil candidatos aqui de Manaus vão precisar refazer. E aqueles que por algum motivo perderam, terão a chance de fazer. Só de Manaus, todos eles terão a oportunidade de realizar a prova. Então, só os candidatos a ciclo de 20 horas terão a oportunidade de fazer uma nova prova. O concurso teve mais de 238 mil pessoas inscritas em todo o estado. Nós entramos em contato com o Instituto Acesso e cobramos uma resposta sobre o que aconteceu, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Mas na página da instituição, na internet, a organização declarou que já repassou as informações necessárias para a Secretaria de Educação do Estado. Agora vamos de eleição. Mais um partido anunciou a pré-candidatura. Foi o PRB, que já tem indicação para deputado federal. Foi na sede do partido, ao lado de apoiadores e correligionários. O presidente estadual do PRB, Partido Republicano Brasileiro, fez questão de comentar a afiliação e a pré-candidatura do capitão da Polícia Militar, que ingressa na política. Nós o recebemos, como nós havíamos falado, com muita alegria, porque acreditamos, sim, não apenas na pessoa dele, mas também em toda a corporação a qual ele representa. Segundo ele, a escolha foi feita pelos associados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Vai ser a primeira experiência em um ano de muitas reivindicações da categoria. Acabar com essa política de desencarceramento, que é essa audiência de custódia, que a polícia consegue prender o bandido e no outro dia o bandido está solto, cometendo novos crimes, crimes até mais graves. Além do PRB, outros partidos têm feito as indicações de pré-candidaturas, tanto para deputado federal quanto para governador. Mas as convenções partidárias devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Futebol. O sonho de ter um representante na Série C acabou, pelo menos este ano. O Manaus Futebol Clube perdeu nos pênaltis as chances de subir para a Série C do Brasileirão. O jogo contra o Imperatriz do Maranhão foi realizado ontem no estádio Ismael Benigno. O jogo era decisivo para ambas equipes. Valia a vaga para a Série C do Brasileirão 2019. Quem abriu o placar foi o Imperatriz, já aos 4 minutos com o Eloy. Doze minutos depois, o Manaus retribuiu o ataque no fundo da rede do Cavalo de Aço, com o Nena. O primeiro tempo terminou no 1x1. No segundo tempo, o técnico Adderbaulana resolveu trazer alterações no time. As jogadas se intensificaram para os dois lados, até que o Gavião do Norte conseguiu levar a decisão para os pênaltis, com esse gol de rebote de Derlan. Manaus 2x1 em cima do Cavalo de Aço. A equipe do Imperatriz foi quem começou os chutes. Vanderlei acertou o primeiro para o Imperatriz. Jean Carlos manteve o mesmo resultado para o Gavião do Norte. O capitão Daniel também colocou para dentro mais essa bola do Cavalo de Aço. Mesmo a sorte, não teve panda com essa defesa de Jean. Mas Milton defendeu essa bola de Gabriel. Rossini também chutou a bola para cima do goleiro adversário. Mas o artilheiro do Imperatriz também não estava com sorte e jogou essa bola para fora do gol. Derlan, responsável pelo segundo gol do Manaus, que levou a equipe aos pênaltis, também garantiu mais esse. Mesmo com a torcida do Estádio da Colina gourando o chute de André Penalvas, ele chutou essa bola para o fundo da rede. A decisão ficou nos pés de Negeba. A torcida queria igualar o resultado dos pênaltis para começar tudo de novo, mas não teve jeito. O goleiro Jean do Imperatriz pegou o chute do jogador do Manaus. Resultado final, Imperatriz 3 a 2. Com o placar, o Manaus está fora da Série C do Brasileirão 2019. E o resultado não trouxe nenhuma satisfação para a torcida, que voltou para casa aos prantos. Desculpa, 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 desculpa se não deu. E bola para frente. Quem sabe ano que vem, com outras pessoas ou com a gente mesmo. A gente não merecia isso, cara. Não merecia. Está de parabéns no aspecto de vamos ganhar o jogo, vamos ganhar. Ganhamos o jogo. Mas é uma frustração de ter perdido aí na disputa de pênaltis. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Mas você pode acompanhar o nosso conteúdo no portal Em Tempo, na nossa página do Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.